Brasil, o Brasil tá pagando! Não pode invadir, não pode, se uma polícia tira a gente. Não pode. Não invade, não invade. Não pode invadir. Não pode, pessoal, não pode. Vem cá filmar, vem cá filmar. Mostra a sua cara. Aqui, gente, ó, fechou o restaurante, façando. Restaurante brasileiro, no coração de Nova Iorque, ó. Pessoal! Olha aqui. Olha pra você ver, gente, ó. Restaurante façando. Restaurante brasileiro. Nós entraram lá dentro, a primeira vez, ele funcionou, minha irmã, tudo mais. É segurança, então. Aí, esse daqui, pra segunda vez, me atuam nós de novo. Esse é o segurança. Vocês levam a tirar foto, vão saber quem é no Brasil. Não, ele tava no live. O Xandão levantou da mesa pra vir com acima de mim. Tá na live. Gente, ó. Não, chega perto da pessoa. O Xandão tá em cima de quem? De você? Da minha filha. De você ou da minha filha? De mim, da minha filha. Ah, mais um vagabundo. Ai, vagabundo! Ai, vagabundo! Ai, rúbio! 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 Vagabundo! Não, ele partiu pra cima da minha menina. Ele partiu pra cima da minha menina. Tá na live. Não tem como mentir. Ok. Nós entramos dentro do restaurante. O senhor Alexandre de Moraes. Não sei se... Volta. Nós entramos dentro do restaurante. Fica aqui. Já agora vem aqui, minha filha. Vem aqui. Continua, continua. Ok. Nós entramos dentro do restaurante, numa live, protestando, de boa, sem baderna, e nos deparamos com o senhor excelentíssimo Alexandre de Moraes, na mesa, tomando um drink, com uma pessoa, não sei se é esposa ou se é namorada, o que que é. E, simplesmente, o senhor Alexandre de Moraes levantou da mesa e veio em cima dessa menina, de 17 anos, que é cidadã americana, de menor, e ele veio pra cima dela ameaçando ela. Você tá entendendo? O senhor Alexandre de Moraes, ele não tem direito de ameaçar ninguém aqui. Ele dá canetada, ele dá canetada, ele dá canetada no Brasil. Aqui é a América, e ela é cidadã americana. Nós vamos buscar a embaixada americana, ou consulado, ou órgão que for de responsabilidade, e vamos registrar uma ocorrência contra o senhor ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Essa garota tem 17 anos de idade, ele não pode, ele não pode, ele não tem o direito, ele não tem o direito. Ele ameaçou uma criança de 17 anos de idade. Está em live, vocês podem acompanhar, vocês vão ver que a manifestação foi passiva. Nós entramos dentro do restaurante, pessoal. Não agredimos ele, simplesmente fizemos o nosso papel de fazer o nosso protesto. E ele veio pra cima dessa garota e ameaçou ela. Está na live, não estou mentindo, não estou inventando. Está em live. Tem prova, tem prova aqui, ó. Aqui, ó, tudo prova, tudo prova. A live tá aí pra quem quiser ver, gente. A live tá aí pra quem quiser ver bomba, pode bombar, compartilha essa live nos seus grupos. Manda pra quem vocês estiverem aí online agora. Vem assistir, ó, fecharam o restaurante Fasano. Olha lá, ó, olha lá, ó. Vamos dar um zoom aqui, ó, Fasano. Olha lá, ó, olha lá, ó. A cara daquele lá, ó. Olha. Olha lá. Ele foi pra cima, ele foi pra cima, ele foi pra cima, ele foi pra cima. Ele veio ameaçar, ele veio ameaçar. Gente, eu vou desligar aqui a live. Muito obrigado pela participação. Quai, seu app de vídeos curtos.